Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Luiz Marajó, sou criador do canal Marajoando Cultural e eu gostaria de trazer um dado aqui atual, né? Divulgado pelo UOL e apurado pela USP, né? Portanto, uma universidade de bastante credibilidade no Brasil e no mundo, né? Sobre o número de não vacinados relacionado ao número de internados e mortos. Aqui já acompanha, né? Um apelo para que você compartilhe esse vídeo e se você for um comunicador de médio e grande público, faça o mesmo. Compartilhe a ideia, incentive as pessoas a se vacinar. Vamos para a notícia para ver o que diz. Aqui para ilustrar, nós vamos ler um trecho do poste feito por Gazeta do Espírito Santo que, na verdade, compartilha a publicação do UOL Notícia, né? Mas se você tiver interesse, você pode ler a matéria completa, o que é mais adequado. Mas para sermos práticos, vamos ao tweet. Diz assim, 8 em cada 10 mortes e internações por Covid-19 no Brasil são de não vacinados, diz pesquisa. De acordo com o levantamento da Universidade de São Paulo, USP, e da Universidade Estadual Paulista, Unesp, de março de 2021 até novembro, 8 em cada 10 mortes causadas por Covid-19 no Brasil foram pessoas que não tomaram vacinas contra o vírus. Ainda segundo a pesquisa encomendada pelo UOL, desde o início da aplicação da segunda dose do imunizante no país, o número de mortes causadas pelo coronavírus caiu 94%. É claro que a vacina foi fundamental para o combate à pandemia. Uma pena que ainda não seja consenso quanto à sua eficácia, né? E é por isso que é importante pesquisas como essa. E mais do que nunca, a importância também da gente estar divulgando esses dados seguros. Então, pessoal, como vocês puderam ver, é uma nota rápida, mas bastante séria e precisa, direto onde a gente precisa falar, que é sobre o número de internados das pessoas não vacinadas. Eu sei que ao longo de toda a pandemia, até foi politizado muito a questão da vacinação, coisa que foi muito prejudicial para as campanhas de vacinação, né? Só que aqui eu gostaria de fazer um apelo pela vida, pela humanidade, falando com a minha comunidade aqui da região do Marajó, da Amazônia, mas também falando até onde esse canal tiver alcance. Vamos vacinar, vamos salvar vidas.